E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que tenham passado bem esses dias. Então, vamos dar continuidade na nossa aula, que a gente estava falando, né? Do belo, do feio, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade falando da questão da pessoa aceitar o corpo, né? Como ele é, né? Sem aquele padrão de beleza, né? Como a gente comentou na aula passada, né? Tem um padrão de beleza, né? Que a mídia, né? Impõe sobre a gente. Então, como o início aí, né? O... Viva o diferente, né? Tem até aí uma versão do Boteiro, né? Da Mona Lisa. Ó, observe a seguir algumas personagens do artista visual colombiano, Fernando Boteiro. Note que as proporções do corpo feminino são semelhante à das estátuas pré-históricas que vimos anteriormente. A Vênus, lá, que a gente viu na aula passada, né? As figuras têm pouca altura, formas abundantes e braços e pernas mais curtos em comparação ao tamanho da cabeça. Então, ele trabalha, né? Nessa pintura, né? Como a gente viu no início aí, já do slide, né? Que sempre os personagens, né? São... Tem a cabeça, né? Grande, o corpo pequeno. Aqui mesmo a gente consegue ver melhor, né? Isso principalmente nessa, né? Na menina da flor, que tá, né? Com o corpo inteiro aqui, né? A gente consegue ver, né? Que a proporção, né? É uma proporção, sim, bem diferente, né? Do que a gente costuma ver, né? Num corpo, né? Bem mais arredondado, né? Então, ela lembra, né? O corpo daquela Vênus, né? Que era o modelo, né? De mulher. Que eles acreditavam também que serviam, né? De um amuleto, alguma coisa, né? Pra ser mãe. Tem, né? Coisa que a gente viu na aula passada, e é muito semelhante, né? Aqui mesmo tem uma comparação, né? Do retrato, né? Da... Da pintura original, né? Da Mona Lisa. E a versão que o Boteiro acabou fazendo, né? E aqui fala um pouquinho, né? Sobre o Boteiro, ó. Pintor e escultor colombiano, nascido em Medellín, em 1932. Quando jovem, passou a vender seus desenhos para jornais como forma de financiar seus estudos. Após perder a bolsa e ser expulso do seu liceu, onde estudava. Isso porque publicou um artigo no jornal local, sobre Picasso, cuja obra se opunha ao conservadorismo daquela região. Aos 19 anos, realizou sua primeira exposição em Bogotá. E mais tarde, com o dinheiro de um prêmio, viajou para a Europa, morou em Madrid, em Florença, onde estudou pintores como Velázquez, Goya, Piero de la Francesca, Giotto e Michelangelo. Grandes influências em seu trabalho. Com essas e outras referências, como os muralistas mexicanos Orozco, Rivera e Siqueiros, Botero passou a alternar as proporções de suas figuras, criando uma linguagem muito pessoal que se tornou mundialmente conhecida. Então, ele pegou influências bem diferentes. Ele pegou influência desses europeus, desses artistas bem conhecidos, Giotto, Michelangelo. E também pegou referência dos muralistas lá do México. Também bem conhecidos, principalmente o Rivera, e Pais Siqueiros e Orozco. Então, ele pegou referência de todos eles e acabou criando o seu próprio estilo, com esse jeito de pintar desproporcional do corpo das pessoas. Então, foi um jeito que ele criou, mas pegando referência de muitos artistas e misturando nessa criação. Embora não tenha sido a intenção desse artista colombiano, suas personagens se parecem com as modelos plus-size, que fazem muito sucesso nas passarelas. Então, sem intenção, mas na verdade, existem modelos para roupas, para pessoas que é chamadas plus-size, para pessoas que têm um corpo um pouco maior. Então, tem modelos para poder vender também esse tipo de roupa, e também para ter isso, para manter um preconceito. Ah, não, modelo só tem que ter aquele corpinho magro. Mas ele fez isso não com essa intenção, mas acabou ficando um estilo parecido, lembrando. Aqui a gente vai falar também dessa artista aqui. A artista paulistana Evelyn Queiroz criou a personagem Negra Hamburger para chamar a atenção sobre a importância do respeito e diferença dos corpos e de se amar e de se cuidar de si em primeiro lugar. Então, ela criou uma personagem aí, né, para falar dessa relação aí, né, do que as pessoas falam que tem que ter o padrão de beleza, né, meio que para ir de encontro com essas pessoas, né. Ó, daqui tem um relato dela, né, e uma fotografia dela aí. Ó, eu era criticada por não ter os cabelos longos, por não usar maquiagem nem salto. Já ouvi muito. Por que você não deixa o seu cabelo igual de mulher? Por causa que, ó, como você pode ver na foto, ela usa o cabelo curto, né, então as pessoas questionavam. Aconteceu do ex-namorado me pedir paralisar o cabelo para eu deixar ele crescer, de reclamar que eu estava engordando, né. Todo julgamento sobre o corpo feminino é falta de amor e respeito com o próximo. Então é isso que eu mais quero comunicar. Então, ó, as pessoas falavam para ela, né, para deixar o cabelo crescer, né, o próprio namorado, né, ex-namorado, né, falava, né, que quero paralisar o cabelo, falava que ela estava engordando, né. Então ela criou essa personagem para isso, né, porque se a pessoa está bem, né, como que ela está, se ela se sente bem igual a ela, se sente bem com o cabelo curto, né, ou a pessoa se sente bem, né, de tal modo. Daí ela criou essa personagem para isso, né, porque as pessoas entendam, né, que a pessoa tem que estar bem com o que ela se sente, né. Ó, Evelyn trabalha com ilustrações digitais, pintura e arte urbana, realizando intervenções na cidade por meio do grafite e lambi-lambi. Sua página em uma rede social é seguida por cerca de 100 mil pessoas. Então aí a gente consegue ver um trabalho dela aí, né, um grafite aí que mostra, né, as várias mulheres ali, né, com tamanhos, né, de corpos assim, diferentes, né, lá, bem magro, né, um pouquinho mais gordinha, mas toda nessa questão, né, de aceitação. Ó lá, seu tamanho é lindo, seu peso é ideal. Não importa, né, se a pessoa está bem. Então ela faz esse trabalho artístico nessa relação de, né, lutar contra isso, né, que não existe, né, o padrão ideal de beleza, né, que as mídias, né, impõem, né, para as pessoas. E o meio que ela usa aí, né, o grafite, né, e o lambi-lambi. Lambi-lambi são cartazes feitos assim de papel mesmo, assim, impressos, né, feito ou serigráfica ou impressos mesmo. E tem esse nome, né, curioso, lambi-lambi, né, porque antigamente, né, quando ele foi criado, né, eles colavam em postes, né, quer dizer, hoje em dia ele cola em postes, em muro, né, uma coisa de divulgação rápida, assim, né, colada pela cidade toda. É que eles, você cola e passa uns pincéis de cola, assim, né, como se fosse dando umas lambidas, né, por isso que ficou esse nome, né, curioso, né, lambi-lambis. Então, ó, com isso, né, hoje a gente pode compreender isso, né, dessa questão que a pessoa tem que estar se sentindo bem, então, e artistas, né, através da arte, né, ou tanto, né, na pintura, ou tanto, né, no grafite, né, ou outro tipo de arte, né, mostrando isso, né, que a pessoa não importa, né, ter um padrão de beleza, não importa ela se sentir bem, tá bom? Então, a gente está finalizando nossa aula de hoje e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.